Estamos de volta com Notícia da Manhã, agora são 7h36. Bom dia, obrigada pela audiência. Vamos direto até a redação do portal cidadeverde.com. Nathanael Souza, quem traz as informações pra gente, o que é destaque nesse momento em nosso portal. Olá, Nathanael, bom dia. Oi, Nathanael, bom dia pra você, bom dia a todos que acompanham o Notícia da Manhã. Cidadeverde.com destaca que a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, autorizou um reajuste médio de 3,48% nas tarifas de energias cobradas aos consumidores piauienses pela Equatorial, empresa responsável pela distribuição. Esse reajuste vai ser de 7,70% para os consumidores de alta tensão e de 2,58% para os consumidores da baixa tensão. O novo índice é fruto do processo de revisão tarifária extraordinária que é realizado a cada 5 anos pela Agência Nacional de Energia Elétrica como forma de manter o equilíbrio das concessionárias que prestam esse serviço. Aqui no Piauí são cerca de 1,2 milhão de consumidores atingidos e os novos valores devem começar a ser cobrados a partir do dia 2 de dezembro. Todos os detalhes você acompanha no cidadeverde.com. Não gostei da sua notícia de hoje, Natan. Não gostei. Obrigada, Natanael Souza, que traz para a gente os destaques do cidadeverde.com.